Fazenda de verão Meu nome é Rodrigo Carril, tenho 25 anos Educado, papeirador, tranquilo, egocêntrico, controlador, marrendo E elas marcaram e bobeira, eu vou pra cima mesmo Pra mim, paciência tem limite e a minha paciência é bem curta Decidido Vou voltar dia a dia pra buscar esse humilhão O que mais me atrai em uma mulher, eu acho que é a... não sei, peraí, cansado